E vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Alex fala sobre Deolane, ele chama ela de babaca e infeliz. Ele diz que ela não curte festa, não curte dinâmica, não curte nada e fica com a cara feia o tempo inteiro. Ele diz, pra mim, ela é uma pessoa que eu não entendi ainda o que ela está fazendo aqui. E aí pessoal, o que vocês acham? Você concorda com Alex sobre Deolane ser infeliz? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário, deixa aquele like e ativa o sininho. para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!